Música Já que tá que fique, gols Quinze, cra 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 Quinze, cra 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 Queima com viveia Sem olhos de breque E óculos de raibã Gols Quinze, cra 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 Quinze, cra 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 Carcanhar de bode Torcerá de grama Já que tá que fique, gols Quinze, cra 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 Quinze, cra 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 Quinze, cra 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 Todo mundo quinze E você, acesse quinzeveracicaba.com.br Música